Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é faxina, mudança aqui no cantinho. Na semana passada eu estava aqui lavando vasilhas e eu pensei, por que não começar a mudar algumas coisas no cantinho? E foi aí que eu comecei, não gravei pra vocês porque me deu assim um estalo, né? Sabe quando a gente pensava, vou mudar isso e tal? Eu já comecei a mexer e eu estava sem a câmera aqui em cima, então deu a vontade e eu já fui mexendo, por isso que eu não comecei a gravar pra vocês. Mas o que que acontece? Vocês já devem ter reparado algumas mudanças, né? Isso aqui ficava do outro lado, né? Vocês não estão conseguindo ver minha cabeça passando pro lado de lá, então eu mudei algumas coisas pra mostrar pra vocês, com mais detalhes. Mudei também questão de colocar, guardar as coisas, mas eu vou explicar pra vocês direitinho. Comecei na semana passada, só que, gente, eu fiz tudo sozinha. Peguei o armário, troquei de lugar, lavei algumas coisas que estavam dentro do armário, já guardei algumas coisas, falta limpar as gavetas, talheres. Talheres eu tenho também que dar uma polidinha em alguns. Então, eu vou finalizar hoje e aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Não consegui finalizar na semana passada, porque é muita coisa, tá? Mas eu vou filmar aqui pra vocês entenderem como que tá. A visão é essa aqui, o armarinho continua aqui, tá? Essa parede de cá, gente, ela tá com uma infiltração. Depois eu vou, mais pra frente, eu vou arrumar ela, porque aqui atrás tem tipo um morrinho, e com as chuvas acaba dando uma infiltração, ó, na parede. Mas depois eu vou arrumar isso. É, aqui eu já arrumei, ó, já limpei o forninho, eu deixei aqui em cima. É, deixa eu... aí focou, né? Coloquei a airfryer aqui desse lado, copos, coloquei uma florzinha ali e tal. Aqui ainda falta eu limpar as coisas que ficam nas gavetas, as gavetas também, coloquei assim por enquanto. Esse armarinho, vocês sabem que ele é bem improvisado, né? Ele não tem nem puxador, nem nada. Deixa eu dar uma clareada aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui eu deixei assim, mais ou menos, organizado. Nessa parte de cá, eu coloquei a caixa de isopor, aquelas barquinhas de sushi que eu ainda vou fazer vídeo com elas. Essa caixa, ela tava ficando em cima da geladeira, tava ficando muito feio. A geladeira fica aqui. A geladeira eu não vou trocar de lugar, vou deixar ela aqui. E nem aquele armarinho, olha só, gente, tirei tudo também. Isso aqui tudo tava dentro do armarinho. E aí, o que que eu fiz? Eu tirei tudo. Tirei tudo isso que tava dentro do armarinho, deixei aqui por enquanto, que eu vou colocar naquele outro armário, né? Só que aqui dentro do armarinho eu também já organizei, eu coloquei marmita, as coisas que eu preciso para vender, colherzinha, potinho de salada. Eu gosto de deixar assim, onde tem porta. Olha só, sacolinhas também, né? Tudo que vai nas vendas das marmitas. E do outro lado eu coloquei as marmitas de isopor, tá tudo aqui. Então, é isso, tá assim. Olha só a ação do fogão, coloquei um monte de coisa aqui em cima também. A mesa vai ficar desse lado agora. Ali tem o tripé, a pia. Eu tenho que recolher algumas louças aqui também. Na verdade eu vou passar mais uma aguinha nelas, que elas ficaram aqui. Aí eu gosto de passar lá. Olha só, gente, tem vasilha pra lavar ainda. Mas eu vou fazendo aos pouquinhos. Já arranjei outro lugar aqui pra puxar saco, deixei ele do lado de cá. Peguei uma sacola, porque eu tenho essas capas de suplau, vou colocar tudo pra lavar. Tem pano de prato também que eu vou colocar pra lavar. Então, eu vou deixar tudo na sacola, fica mais fácil de descer e levá-la para lavanderia. Tem forro de mesa também que eu vou colocar pra lavar. Eu já tenho uma sacola ali também que eu tô colocando reciclados. Tem alguns potinhos, que acaba que racha e tudo mais. Então, vou colocar tudo no reciclado. Esse tapete aqui dá pra usar, então eu vou deixar. Tchau. 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 Eu tenho outros ali. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Tem esse de cenourinha. E pronto, ó. Vou colocar também guardanapo de pano. Vou colocar assim. Tô até precisando dar uma passadinha neles. Alguns forrinhos e alguns suplassos também. Tchau. Tchau. Atualizações aqui pra vocês. Aqui eu organizei algumas coisas que eu preciso para gravar, ó. Isso aqui é pra colocar o celular. Tesoura, caneta, fita. Isso aqui eu preciso quando eu vendo marmita. Tem toquinho aqui. Mais caneta aqui. Então eu deixei assim, ó, separadinho. E no outro eu coloquei essa extensão que às vezes eu preciso. Não é sempre. Bico de confeiteiro, as pecinhas para trocar. Tem pecinha de cortina também que eu tirei ali que não precisa. E aqui eu coloquei palitos de churrasco que às vezes eu vou fazer uma receitinha que precisa. Coloquei no plastiquinho assim. E isso aqui eu vou guardar ali no armarinho também. Acho que eu vou colocar um em cima do outro assim, ó. Que aí eu tenho mais espaço. Aqui eu separei os talheres que eu quero lavar tudo bem lavadinho. Separei aqui as outras coisinhas também. Mais talheres grandes. Isso aqui, gente, eu vou dar um jeito de tirar que tem umas pastas com ferrujinha, sabe? Eu vou limpar tudo. A pia tá assim, ó. Coloquei colher de silicone de molho. Inclusive essa aqui tombou. Não era pra ela tombar. Vou deixar ela assim, pezinha. Aqui tem água e água sanitária. Eu vou deixar até amanhã, tá? Pra ela ficar bem limpinha. Tira todas as manchas. Eu fiz o mesmo processo com esses pegadores. Que eles são de silicone. E também esse negocinho aqui, ó. Pincel, né? Esqueci o nome. Fiz também o mesmo processo de água, mas água sanitária. Aqui porque, ó. Manchou de suco de morango. Ficou vermelho. Então eu vou ver se eu consigo pelo menos amenizar. E aqui vai ficar assim até amanhã. Aqui ainda tá escorrendo as coisas. Eu peguei esse sal grosso, que eu vou usar o sal grosso mais o vinagre para tirar as ferrugens dos talheres. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aí aqui dentro ficou assim. É, vocês viram. Ali eu coloquei um outro negocinho também. E aí eu vou colocar aquela caixinha que eu organizei, que eu mostrei pra vocês. Aqui, ó, do lado, ó. As duas. Uma em cima da outra. E o que que acontece, gente? Pensei que eu fosse finalizar. Ah, aqui tá assim também, ó. Já deu uma organizada mais ou menos. Ainda tenho que guardar. Olha, gente. Atualizando vocês. Já é outro dia. Olha só a diferença. Saiu toda a cor do suco, né? Que tava vermelho. E olha só como que ficou branquinha. Vou passar aqui um detergente. E nessas que eu coloquei o sal grosso com o vinagre, é algumas partes que ainda estão enferrujadas, né? Que precisa esfregar. Ó. E aí eu vou fazer esse processo agora. Eu vou esfregar todas elas. Eu vou fazer esse processo agora. Eu vou fazer esse processo agora. E aí 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 eu vou fazer esse processo. E aí é só pra tirar as seias de aranha mesmo, tá? Eu apaguei as luzes Mas agora eu vou acender aqui Que eu consigo ver melhor Se ainda tem alguma sujeirinha Sabe? Eu vou acender aqui 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 Para jogar água no chão E eu gosto de fazer várias misturinhas Vou colocar aqui a água Vou colocar um pouquinho de detergente Fazendo assim já vai lá O balde, detergente Vou colocar um pouquinho Vou colocar um pouquinho de água sanitaria Vou colocar um pouquinho de água sanitaria E agora eu vou encher de água E agora eu vou encher de água Faldado aqui E eu gosto de deixar um pouquinho Aí eu vou enchendo de água E colocando as misturinhas que eu mostrei para vocês Olhem como que está o cantinho Esfreguei Esfreguei a vassoura O chão todo Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha só Passei sabão em tudo E agora eu vou deixar assim um pouquinho de molho E o que eu vou fazer enquanto fica de molho? Vou limpar essa pia Vou começar primeiro aqui Lincando esses paninhos Tchau E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Consegui finalizar, olha só a pia, gente, bem limpinha, e ficou assim, ficou melhor do que eu imaginava, pra falar a verdade, eu deixei assim por enquanto, a mesa ficou do lado de cá, aqui tem o armarinho, fogão também tá limpinho, geladeira, geladeira eu não lavei ela por dentro, porque tem pouco tempo que eu lavei, aí ali ó, em cima do outro armarinho, eu deixei daquela forma, janela tá limpinha também, e ficou assim, gente, eu adorei, comentei o que vocês acharam, eu gosto de mudar, já tinha um tempinho que tava daquela outra forma, né, e é isso. Eu vou finalizando pra tentar ainda editar e postar esse vídeo hoje, agora é só tomar um cafezinho, que é o cansaço que bateu, espero muito que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um big beijo, até o próximo vídeo e tchau!